A CIDADE NOVA 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 Uma noite, uma noite como a que eu passe Não a desejaria Uma noite como a que eu passe Mami, que porqueria Eu estive vivendo em Huelo de Alhópolis Mas aqui eu não vivia Uma noite como a que eu passe Mami, que porqueria Uma tabaça e segue com o que eu quero Você não era a negra minha Uma noite como a que eu passe Mami, que porqueria Essa noite quando eu passe contigo Mami, que porqueria Rumberita eu vou E tu nada me decida Mami, que porqueria Essa noite eu vou Pra casa de minha tia Mami, que porqueria Noche como boca Lobo e um pouco de dúzia fria Que noite Mami, que porqueria Mami, que porqueria Mami, que porqueria Que noite A CIDADE NO BRASIL